As feirinhas aqui são bem comuns, tem fruta e verdura e legumes. A Renata vai provar primeiro pra saber se é realmente frango. A gente tá entrando numa ruazinha aqui agora que tem algumas lojas e a maioria são de roupas. Ó, quem quiser aqui, ó, já tá o número aqui, quiser alugar um apartamento ou comprar, sei lá. Uns avisos, ó, não estacione na frente do portão. Deve ser isso, né, que tá escrito. Hey Gemma, ou melhor, seguinte pessoal, chegamos aqui ao leste europeu. Sejam muito bem-vindos a um país que é desconhecido pela maioria dos brasileiros, mas que é muito interessante. Estamos aqui na Albânia, na cidade de Tirana, que é a capital do país. Albânia fica próxima da Itália e da Grécia. É uma região conhecida aqui do continente europeu, mas é um país que normalmente os brasileiros não se interessam, não ouvem falar. Mas que aqui na Europa ele é conhecido como o país mais barato do continente, onde tem os melhores preços. Onde os europeus vêm pra poder ter um verão legal, ter umas férias legais, sem precisar gastar os tubos de dinheiro. E que até pro brasileiro é um país legal. Pra quem tá aí vindo aí viajar com o real, você gasta praticamente a mesma coisa e às vezes até mais barato. Nós vamos mostrar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Nossas primeiras impressões, que já tá na moda aí, falar sobre as primeiras impressões. Quando o viajante chega até o lugar, quando o nômade, que é o nosso caso, chega até um lugar novo. Vamos mostrar também a nossa casa, o preço que nós estamos pagando. Tudo aí de informações interessantes sobre a Albânia, começando essa temporada aqui no canal, no leste europeu. Bom, mas antes de tudo, vamos contextualizar vocês um pouquinho sobre o porquê que nós escolhemos a Albânia pra começar esse tour aqui pelo leste europeu, a explorar essa parte do continente. Em primeiro lugar, nós estamos no mês de fevereiro. E diferente do Brasil, aqui na Europa, nessa época do ano, é quando tá acontecendo o inverno. E a Albânia é um país conhecido, além de ser um dos países mais baratos da Europa, também é conhecido pelo clima. Aqui, na época que nós estamos, no meio de fevereiro, a gente consegue pegar temperaturas de até 22 graus. A gente viu lá no nosso celular, tem a previsão do tempo e tudo mais. Vão ter dias aqui em fevereiro que vão fazer 22 graus. E a gente queria um país que fosse nessa região, nesse lado do continente europeu, que é totalmente diferente daquele outro lado mais conhecido, mais modinha, digamos assim, e que tivesse um clima parecido. Então, a Albânia nos agradou. Não vamos precisar ficar aí passando frio na rua, nem de maneira desconfortável, porque é um país de um clima muito agradável. O segundo motivo, já deixei explícito no começo do vídeo. Um país muito barato, estamos aqui também por conta disso. Nós pegamos uma acomodação muito boa, pelo mesmo valor que nós estávamos pagando um quarto lá em Portugal. As acomodações aqui, eu digo para vocês que são mais baratas até do que para viajar no Brasil. Mas vocês vão ver o tipo de acomodação e vão dizer se vale a pena ou não. Bom, e sem mais delongas, vamos então entrar na nossa casa. Aqui eu comecei o vídeo na varanda. A varanda foi uma coisa que agradou muito a gente quando nós vimos as fotos do AirBnB, porque é um lugar para você ficar do lado de fora da casa, contemplar um pouco aqui o bairro, as pessoas passando na rua. Eu gosto bastante disso, então foi um fator positivo aí na nossa escolha. E agora eu vou entrar. Essa daqui é a porta da sala. E aí vocês já vão ver aqui a nossa casa. A Renata está aqui. Uma coisa que vocês vão notar agora, galera, é que assim que eu fechar essa porta, o barulho vai diminuir bastante, porque essas portas têm um isolamento sonoro e térmico muito bom. Vocês estão vendo que a gente está usando camisas aqui, ó, leves, nenhuma roupa muito pesada. Estou até descalço em casa, porque a temperatura aqui dentro é muito boa, né? Sim, fica bem quentinho aqui, porque além de estar o clima bom, né? Como o Daniel falou, tem aquecedor na casa inteira. Isso, tem aqui um ar-condicionado, que ele também funciona como aquecedor. Isso é muito comum na Europa. Acho que no Brasil ele funciona assim também, só que no Brasil é tão quente, na maioria dos lugares, que a gente nem sabe às vezes, né? E aí a gente só usa no frio, né? E hoje a gente está usando as nossas camisetas aqui da Insider. A Insider, para quem não sabe, é uma marca de roupas funcionais e tecnológicas que fazem todo sentido para a nossa vida viajante. Sim, demais. Por quê? Porque elas têm regulação térmica, são bem fininhas, ó, super fáceis de guardar. Para a gente que está rodando de lugar aí mês a mês e precisa de espaço na bagagem, essas roupas nem ocupam espaço, né? E outro detalhe super importante, que elas não precisam passar, porque elas desamassam no corpo. Isso é muito legal. Incrível, porque passar a roupa viajando, só se você for louco, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? E eu também estou utilizando uma das camisas da Insider, muito confortável. Eu escolhi essa daqui, que tem as mangas mais longas. Ela também é uma camisa muito leve. Eu adoro essas roupas mais confortáveis. E já me viram usando esse tipo de roupa várias vezes aqui no canal. E as da Insider realmente me surpreenderam. E se você também quiser comprar um desses produtos lá no site da Insider, tem muita coisa. Tem camisa, tem camiseta, blusa, short, tem tudo que você quiser. E nós estamos oferecendo também um desconto de 12% para todo mundo que utilizar o nosso cupom BIG12, está aparecendo aqui na tela. Vou deixar também na descrição e no primeiro comentário. E não importa onde você estiver. Se você estiver fora do Brasil ou no Brasil, chegam os produtos da Insider sem nenhum problema. Nós estávamos em Portugal e recebemos os nossos pacotes com as nossas camisetas. Estamos aqui vestindo elas. Então, pode pedir que não vai ter problema nenhum. E para quem é viajante, isso daqui é outro nível, né Renata? Com certeza. Ajuda muito. Demais. Bom, e prosseguindo aqui com o nosso tour pela casa. Um tour mais rápido hoje do que normalmente nós mostramos no canal. Nós estamos aqui agora na parte da sala. Essa sala muito nos agradou por conta desse sofazão. Tem um espelho aqui em cima. Tem uma TV. Gente, essa TV. Eu estava com tanta saudade de TV. A gente nem utiliza muito a TV como assistindo canais normais. A gente gosta de assistir o YouTube na TV por conta do tamanho. Já deixei até aqui logado no Derembig para vocês lembrarem de se inscrever no canal. Você vai aqui nesse botãozinho, subscribe e já se inscreve. Estamos aqui também na parte da cozinha. Vocês estão vendo que a sala é conjugada com a cozinha. É um espaço bem legal. Geladeira aqui. Essa geladeira também é uma geladeira baixinha. Mas olha o tamanho aqui dos compartimentos. Isso aqui é o congelador que está meio vazio. Porque nós chegamos agora. A geladeira está vazia. É. A geladeira está igual ao mar. Só tem água. Aqui tem um fogãozinho. Esses fogões de indução bem comuns aqui na Europa. No Brasil o pessoal já está começando a utilizar também. Mas na Europa desde a primeira vez que a gente veio para cá. Sempre vimos desse. Mais comum até do que os normais. Aqui embaixo tem um forno também elétrico. Torneirinha aqui. Água quente, água fria. Bem confortável também. E toda a bancada. Esquentador de água. Torradeira. Aqui tem algumas outras coisas também. Os equipamentos da cozinha. Aqui desse lado tem o que? Tem os pratos. Muitos pratos. Muitos pratos mesmo. É bom até a gente não utilizar todos. A gente vai sujar tudo. É. Porque se tem 20 pratos você usa 20. Mesmo que temos só duas pessoas na casa. Por isso que é importante ter só quatro ou dois. Porque daí você já suja e lava. Já lava. Pois é. Aqui tem alguns copos. Tem aqui copos para tomar refrigerante, suco. Essas coisas. Xícaras também. Tem algumas xícaras aqui que a gente está usando para tomar o nosso café. A Renata mais. Eu não tomo tanto. Algumas taças. Tem outras coisas que eu não sei nem o que é. E aqui embaixo tem algumas outras coisas também. Aqui é uma lavadora de louça. Lava louças. Muito comum aqui na Europa também. No Brasil também tem. Mas aqui é bem comum. É. Inclusive a gente nem sabe como usar isso. O ano passado a gente ficou na Polônia. Um mês também tinha essa lavadora. Mas até hoje eu não sei como usa. Então eu lavo aqui na pia mesmo. Fica bem mais rápido do que eu ficar cabendo na cabeça. Descobrindo isso. Aqui dentro do forno tem algumas panelas. Só tem essas duas panelinhas. Isso a gente achou meio limitado. Mas normalmente a gente usa só a frigideira mesmo. E uma outra panela para fazer um arroz. Alguma coisa. E aqui tem talheres. Que são os talheres que a gente está utilizando também. Aqui colheres. Garfos. Facas. Tudo de normal. Tem até abridor de vinho aqui. E embaixo outras coisas também menos importantes. Exatamente. E aqui nessa outra parte tem o quarto. O banheiro. E tem tipo um hall de entrada. Que tem a máquina de lavar. É. Isso eu achei estranho. Porque a máquina de lavar fica no hall de entrada da casa. Mas sabe-se lá como é que eles projetaram isso. Mas tipo esse espaço aqui não tem nada. Então eu acho que é para isso mesmo. Acabaria a máquina. Inclusive a gente já colocou aí algumas roupas para lavar. Só está faltando comprar o sabão. Porque a gente acabou de chegar. E ainda não tem o sabão. Exato. Mas depois a gente vai comprar. Logo na entrada também fica o banheiro. Um banheiro super confortável também. Esse aqui é o esquentador de água. A água fica quente aí dentro. E vai para o chuveiro. É elétrico. E aqui todo o espaço do banheiro. Bem moderno. Tem essa luz aqui. Aqui no espelho. Olha só. Parece um ring light para gravar vídeo. E você desliga aqui também. Todo no touch screen. Um box bem legal. Todo de vidro. Bem moderno. A gente olhando no Airbnb. Vimos que as casas aqui são bem mais modernas. Do que na outra parte da Europa. E com um preço bem bom também. E uma coisa que nós esquecemos de mostrar. Que na sala estava lembrando agora. Foi essa mesa de trabalho. Que é muito importante para a gente que é nômade. Às vezes a gente precisa ficar dois, três dias fazendo um trabalho. Às vezes sem sair de casa. Então uma mesa de trabalho decente. É sempre muito legal. E é um dos motivos que a gente escolheu esse apartamento também. Por ter essa comodidade. Uma cadeira confortável. A colchoada onde a gente pode utilizar aqui o computador. Tanto eu quanto a Renata dá para utilizar a mesma mesa. E não precisa ficar trabalhando no sofá. Ou trabalhando em cima da cama. O que não é muito legal. Mas a gente já fez várias vezes. Inclusive estava fazendo em Portugal agora. Na verdade na maioria das vezes a gente tem que trabalhar na cama ou no sofá. Porque nem sempre tem mesa. Inclusive. É uma coisa que eu quero para ter em todos os Airbnb's. Mas é isso. E aqui é o nosso quarto. Duas camonas gigantes. Inclusive essas camas. Elas são individuais. Elas estavam separadas. E a gente chegou e juntou elas para a gente poder dormir juntinho. Porque a gente não gosta de ficar separado. Nos Airbnb's pessoal. Normalmente eles optam por isso. De não ter uma cama de casal. E sim duas camas de solteiro que podem juntar. Porque viajam casais como a gente. Mas também viajam amigos. Pessoas da mesma família. E aí querem dormir separadamente. E só tem um quarto. Então eles optam por isso. Então a gente que é casal a gente só junta. E já era. E aqui desse lado eles colocaram muitos armários. Para a gente conseguir guardar as coisas. Além desse aqui. Que tem quatro gavetas. A gente não vai abrir. Porque está um pouco bagunçado. A gente acabou de chegar e solte algumas coisas aqui. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Porque aqui é vida real. Olha só. Ai meu Deus. Todas as nossas coisas aqui. Nem está tão bagunçado assim. Aqui eu sei que está. Esses armários eu sei. Pois aqui eu que vou abrir. Olha só. Aqui é. Embaixo. É embaixo. Aqui ó. Tá até arrumadinho. É porque eu peguei um cochilão com as roupas e coloquei aqui dentro. Não tirei. Então para a gente ser bagunçado. É. Mas está até arrumadinho. Está aqui nossas roupas. Os casacos aqui. Que a gente usa mais quando vai sair e tal. Aqueles da porta são os que são mais do dia a dia. Aqui tem o teu armário igual. Porque acho que o meu lado é o mais bagunçado. Está um pouquinho mais mesmo. Mas também porque tu tem mais roupas. Pronto. E agora você já conhece o local que a gente está hospedado. Nosso apartamento. Onde nós vamos ficar algumas semanas aqui em Tirana. A capital da Albânia. E eu tenho certeza que vocês estão curiosos mesmo. É para saber o preço que nós estamos pagando. E saber se realmente vale a pena. Sem mais delongas. Nós estamos pagando R$85 a diária. Para ficar nesse apartamento. O que é o mesmo valor que nós estávamos pagando lá em Lisboa. Só que para ficar num quarto. Num quarto super reduzido. Nós até fizemos o vídeo para vocês lá. Mostrando e tudo mais. Então pensando no tamanho. A nossa opinião é que vale muito mais a pena. Nós temos conforto. Não precisamos dividir banheiro. Não precisamos dividir cozinha. Que era o que estava acontecendo lá em Portugal. Obviamente Portugal é um país mais conhecido. Mais turístico. Onde as pessoas visitam mais. Então os preços são mais elevados. Mas para nós que somos nômades. Não temos a necessidade de estar num lugar só. Vir aqui para a Albânia. Por esse motivo. Foi muito legal. Porque nós temos um conforto muito maior. Por um preço que a gente não encontra nem no Brasil. Mas eu quero saber de vocês. Essa estrutura vale o preço que a gente está pagando? Ou você acha que existe lugar mais barato? Na nossa opinião. Foi um lugar legal. E já que estamos falando de dinheiro. Eu já separei aqui algumas notas. Para poder apresentar para vocês. As notas aqui. Notas e moedas. O dinheiro. Aqui da Albânia. Em primeiro lugar. O dinheiro aqui se chama LEC. Não usa o euro. Não usa dólar. É uma moeda somente aqui da Albânia. E os valores são bem altos. Como vocês estão vendo. Isso aqui é uma nota de 5 mil. LEC. É uma nota bem bonita. Segura aqui Renato. Para poder deixar esticadinha. Para o pessoal ver. É uma nota bem bonita. Ela tem a textura daquela nota de 10 antiga. Sim, é bem grossa. É. E é meio plastificada. É bem legal mesmo. Tem algumas referências a algumas cidades. Aqui da Albânia. Bem bonita. E o nome da Albânia. É esse daqui. Eles não usam o nome Albânia. É o nome internacional. Aqui eles utilizam esse nome. Que eu não vou me arriscar a falar. Porque é muito difícil. E essa daqui é uma nota de 500. Também no mesmo estilo. Mesmo material. As moedas aqui também são interessantes. Porque os valores são altos. Essa daqui é de 20 LEX. A outra aqui é de 10. Que é bem parecida com a de 20 também. Só é um pouco menor. Do outro lado. Tem alguma referência também. Não dá para ver direito. E essa daqui é uma menorzinha. De 5 LEX. Que parece também a nossa moeda. De 5 centavos. Antiga. Lá do Brasil. Essa daqui já tem. A bandeira da Albânia. Na verdade. A águia bizantina. Da bandeira da Albânia. Que depois nós vamos mostrar para vocês. É uma bandeira muito bonita. Bom. E vocês veem essas notas grandes. De 5 mil LEX. E devem achar. Caramba. Dinheiro demais. O Dream Big está estribado. 5 mil conta aí na mão. Mas na verdade. Não é bem assim. O LEX. A gente está fazendo uma conta aqui. Para poder facilitar. A cada 100 LEX. A gente tem um equivalente a 5 reais. Ou seja. Uma notona grande dessa daqui. De 5 mil LEX. Está mais ou menos 250 reais. E uma dessa daqui. De 500. São 25 reais. E uma moedinha que nem essa daqui. De 20 LEX. Ela está valendo aí. Um realzinho. E para facilitar aqui. O entendimento de vocês. Sobre os preços. A gente vai falar. Mais ou menos. Quanto custou as coisas. Que a gente comprou. A gente comprou. Um pacote desse de pão. Eu não vou lembrar. De cabeça. Os preços. Mas eu vou deixando aqui na tela. Um pacote de pão. De mais ou menos. 400 gramas. Um pãozinho normal. Igual tem em todo canto. Compramos essa granola. Também. Muito boa. Vem aqui. Vários. Vários elementos aí. Vem até avelã. Chocolate. Coco. Que não é uma coisa muito comum aqui. Chocolate também. Que a gente gosta. Né, Bê? Paladar bem infantil. Chocolateado. Mas a gente tomou com leite. Antes de dormir. E essa daqui é uma marca bem albanesa. Eu nunca vi esse encanto nenhum. Está aqui tudo em inglês. É bem fácil aqui também. Porque eles deixam as coisas em inglês. E em albanês. Tem alguns produtos que vem até da Itália. Esse pão, por exemplo. Tem aqui a bandeira da Itália. Aqui as cores. E o nome é Roberto. Vem italiano também. Compramos água também. Seis litros de água. Foi centavos. Em leque, inclusive. Foi bem barato. A gente comprou banana. A banana não foi tão barata. Porque eu acho que não é uma fruta tão típica daqui. Não. Ela foi bem cara, na verdade. Foi uns dez reais. Umas cinco bananinhas. Cinco bananinhas. A gente já comeu. Tem esse biscoitinho. Tipo um bolinho. É, que é de maçã. Deixa eu ver aqui. Olha. É bem gostosinho. Foi barato também. Acho que foi cinco reais. Cinco ou sete reais. E coisas que a gente comprou de tempero foi só esse azeite aqui. Isso. Que é bastante também. Um azeite de oliva. Não sabemos se ele é extra virgem, se não é. É. Mas era um que a gente viu que todo mundo estava comprando. É. E no caso aqui não está em inglês, né? Uhum. Está na língua deles. Está tudo em albanês aí, que é um idioma só daqui da Albânia também. É. Compramos um alho, que foi barato, e uma cebola que está na geladeira. E praticamente isso. Não fizemos compra grande. Compramos aquela salsicha também. Ou linguiça. Isso. Que a gente mostrou. Já veio oito. Vieram oito aqui dentro. A gente utilizou quatro. Ainda só braram outras quatro. Eu achei o preço dela bom, porque a qualidade é muito boa também. Sim. Ah, e tem uma coisa interessante que a gente comprou. Além desses morangos bonitões, né? É. Os morangos aqui têm um preço muito bom. Sim. Se eu não me engano, foram 100 lex, o que dá cinco reais uma bandeja que a gente já comeu quase a metade. Vinha mais, só que a gente comeu. Tem um negócio muito bom aqui, que é iogurte natural. Que a gente comprou de garrafa. E tipo, ele é muito consistente, cara. E muito gostoso. Já tá quase acabando. A gente comprou ontem. Já tomamos todo. Misturamos aqui com a granola e o morango ficou muito bom. E aí o diferente é que ele vem assim. Na garrafa. Na garrafa. A gente tá acostumado deles virem nos potinhos, né? Já separados. Isso. Lá em Portugal era assim também. É. E aqui no mercado tem vários desse aqui. Tem esse que é natural. Tem o integral também, que é com menos gordura. A gente pegou desse. Mas é muito bom. A gente recomenda. Pegamos leite também. É. A gente pegou leite de garrafa no primeiro dia. Que é esse daqui, ó. Eles têm muito costume de vender leite na garrafa. E pegamos o de caixa, que era mais barato. Esse daqui tava até na promoção, no mercado que a gente foi. Ele tava bem baratinho mesmo. Acho que quase o preço do Brasil. Queijo. Queijinho aqui também. Preço bom também. Vieram quantas gramas nesse queijo? São 250. É, 250. Eu lembro que a gente viu no mercado. É porque não tem aqui. É, mas foram 250. Ali o iogurte veio um litro. E o leite também um litro. Os morangos e tal. Nós compramos ovos também, mas é porque já acabou. Inclusive tem que comprar mais aqui. Eles vendem ovos... Sabe quando você vai em bodega ou uma mercearia ali de esquina que você vai pegando na unidade os ovos? A que a gente pegou na unidade foi 19 leques. Isso. 20 leques. Um realzinho mais ou menos cada ovo. Cada ovo. Achei um pouquinho caro comparado ao Brasil, mas comparado a Portugal tava metade do preço, né? Isso, ovo aqui na Europa realmente é uma coisa que não é tão barata quanto no Brasil. Mas dá pra comprar ainda. Bom, e agora a gente vai dar uma saídinha aqui na rua, porque nós queremos mostrar a cidade um pouco pra vocês. E também porque a gente tá com muita fome, né? Muita, muita fome. Mas vamos dar um rolê aí e depois a gente procura algum lugar legal pra comer, né? Isso, pra almoçar, porque a gente tá na hora do almoço. E eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como são os prédios desse bairro que nós estamos. Aqui não é um bairro do centro. É um bairro bem afastado. Fica mais próximo do aeroporto do que propriamente do centro. E os prédios são mais ou menos assim. Mais modernos, né? Bem diferentes lá de Portugal, onde tinham prédios mais históricos. O que a gente tava era um prédio mais histórico. E aqui também tem um supermercado, bem embaixo do local onde a gente tá hospedado. O que é uma comodidade grande, né? Né? Tipo, falta água, você é só descer. Pode descer até de chinelo mesmo e vir aqui no mercado comprar o que falta, né? Hoje eu precisei de um presto barba pra fazer minha barba. Só desci e um minutinho já tava feito. Foi tão rápido que o Daniel desceu, voltou. E eu pensei, caraca, será que é o Daniel mesmo que tá entrando aqui no apartamento? Porque foi muito rápido. Foi demais. Mas aqui pra esse lado, galera, fica uma avenida que dá acesso ali ao centro da cidade. Tem uma rotatória, a gente tá passando por um restaurante. E o que a gente se impressionou aqui foi que nós achávamos que seria um país mais sujo. Um país que tivesse mais lixo na rua. Mas nessa região que a gente tá, vocês estão vendo que tá tudo bem limpinho. É bem movimentado. Vou chegar mais próximo aqui da avenida. E vocês vão ver a quantidade de carros que tem aqui nessa rua. Olha aqui, fica essa bagunça aqui na rotatória. Buzina pra todo lado, carro entrando. É uma cidade que tem carro pra cada metro quadrado. Aqui vai continuar sendo a avenida. E o movimento de pessoas também é intenso. Muita gente pra lá e pra cá. Porque aqui também é uma região comercial. Tem até umas feiras ali na frente, né? Aqui tem frutas, legumes e a gente vai passar aqui por uma que as frutas são bem bonitas. Vamos inclusive ver o que que tem lá de bom. Olha só, e não é só uma, são várias. Eles vão do lado da outra. Olha aqui, galera. As feirinhas aqui são bem comuns. Tem fruta e verdura e legumes espalhado pra todo lado. Olha aquelas laranjas enormes. Muito bonitas e é o local aqui da galera, né? Dos moradores. Tem aqui também, ó. E eles deixam os preços expostos, ó. 80 lex é o quilo dessa laranja. Aqui, ó, 70 lex o preço do tomate. É mais ou menos R$3,50. E tem ali o kiwi. Eles vendem as bandejinhas de kiwi por 130 lex. E são uns kiwis bonitos, né? Muito bonito e é bastante, né? O cestinho todinha nessa. Bastante mesmo. Tem vários outros ali, ó. Preços muito bons. A gente vai fazer um vídeo mostrando melhor essas coisas. Hoje é primeiras impressões, né? Sim, vamos inclusive experimentar umas frutas que a gente viu aqui. E não sabemos o que é, né? Exato. Vai ser novo pra gente. Aham. Pra cá, ó. Mais itens aqui de feira, fruta. Muita fruta. Essa daqui é um tipo de laranja. Pra cá, galera, ó. Deixa só o pessoal passar. Que gente na rua tem demais. Mas, ó. Pra cá aqui tem morangos. A gente comprou os morangos aqui. Ontem pagamos 100 lex. Hoje tá custando R$150. Porque são bandejas maiores até do que o que a gente comprou. Tem uma fruta diferente ali. Fitói chama? A gente não sabe o que é. Parece marmelo. Parece marmelo, goiaba. A textura é molinha. Sim, mas o nome é Fitói. E é 100 lex por quilo. Depois a gente comprou um pra experimentar, né? Exato. É. E aqui, mais uma lojinha de frutas. São frutarias normais, igual tem no Brasil. Só que a gente viu que isso daqui é bem comum aqui em Tirana. Eles gostam muito. Tem espalhado na cidade inteira. Não só no bairro que a gente tá, né? É. E, tipo, eu perguntei ao nosso anfitrião. Que é o dono do Airbnb. Se compensava mais a gente comprar frutas nas vendinhas ou nos mercados. E ele falou que, sem dúvida, é muito mais barato comprar aqui nas vendinhas. Além das frutas serem bem mais frescas do que no mercado. Então, com certeza a gente vai comprar aqui, né? E esse doguinho preguiçoso? Tá dormindo, meu amigo? Fica aí no solzinho, né? Atravessar a rua aqui é sempre uma complicação. Hoje ainda tem um policial ali lá na frente. Mas o pessoal aqui não para tanto quanto na Europa. Pra poder atravessar. Eu vou até passar aqui, aproveitar que o pessoal tá passando. Tá todo mundo em cima da faixa. Vamos passando aqui. Aproveitar que o policial tá na nossa frente. É, a gente sempre espera alguém primeiro e depois a gente vai. É. Porque nunca sobe, né? Nunca dá pra saber. O pessoal para em cima da faixa. Esses são os ônibus daqui, ó. São ônibus tipo o que tem na Europa toda. Ônibus grandes, com as janelas fixas. E aí conseguimos passar aqui. Vocês estão vendo que a cidade é bem modernizada. Tem prédios, né? Espalhados pela cidade inteira. Prédios altos. Bem espaçados um do outro. A gente notou isso. E a maioria desses prédios são prédios de morada. Embaixo eles costumam colocar esses centrinhos comerciais. Mas em cima é tudo moradia. Todos bem parecidos. Com os todos. E são apartamentos que são feitos mais pra verão até do que pra inverno. Porque aqui a temperatura no verão é muito quente. Então eles optam por fazer apartamentos já pensando nessa época do ano. Bom, e com a GoPro não dá pra ver. Mas a gente colocou a câmera do celular aqui, ó. E olhem só como é em volta da cidade. repleto de montanhas. E são as montanhas bem altas. É muito bonito o cenário daqui. Lembrando que essa parte que a gente tá da cidade não é turística. É uma parte de morada mesmo. Pra gente chegar na parte turística, nós precisamos pegar uma condução, um ônibus. O ônibus aqui custa mais ou menos 2 reais, 40 lex. A gente no primeiro dia já pegou pra poder chegar até aqui a acomodação. E também pra poder chegar até o centro. A gente quis ver lá como era, como são os supermercados. Pra poder ter uma noção do país como é. E depois vamos voltar lá pra mostrar pra vocês a história. Tem muita história interessante aqui da Albânia. Foi um país que passou por um momento difícil. Mas depois se reergueu e continua se reerguendo. Já aplicou pra entrar na União Europeia e tal. Tá em expansão. Tem muito turismo pra cá. Eles também mexem muito com a agricultura, como deu pra ver, né? Pela quantidade de produtos aí, agrícolas, que estão sendo vendidos. Mas daqui a algum tempo, talvez a Albânia deixe de ser o país mais barato. E virem uma potência aqui da Europa, quem sabe, né? É bom aproveitar enquanto o preço ainda tá bom. A gente tá entrando numa ruazinha aqui agora que tem algumas lojas. E a maioria são de roupas. O mercado têxtil aqui da Albânia é muito forte. E os preços são relativamente bons, parecidos com o Brasil. Nessas lojinhas, ó, tem casacos. Tem aqui, ó, vários tipos de roupas. Ainda tem um nome muito parecido com o do Brasil também, ó. Blusa, 500 leque. Mais ou menos 25 reais. Aqui, ó, palito. Será que é palito? Mil leque. 50 reais, mais ou menos. Acho que é tipo um casaco, né? Os casacos aqui mais fortes. Tem uns looks aqui diferentes. Tem uns calçados, ó. Oferta, 2 mil leques. 2 mil leques é tipo 100 reais. Aqui tem um salão de cabeleireiro. Roupas infantis. O sol tá batendo bem aqui agora, ó. É tão bom o solzinho batendo. Fica quente. Aqui tem uma floricultura. Aqui, ó, mais prédios. Muitos toldos, porque o sol bate forte. Então, todas as casas... Ah, todas não, mas a maioria eles optam por colocar essa proteção. E os fios também aqui é uma confusão, né? Vocês estão vendo fio pra lá, tudo misturado. Pra cá também, coisa que você não vê no lado mais modinha da Europa. E aqui no nosso bairro tem algumas ruas que não tem asfalto, né? É mais assim nas pedrinhas. Mas não quer dizer que seja um lugar perigoso, nem nada disso. Tem umas casas grandes pra cá. Tem uns carros passando. Mas perto das avenidas e da parte comercial ali, você vai encontrar algumas ruas assim, ó. Mais simples. Mas o pessoal mora aqui, ó. Tem até uns avisos, ó. Não estacione na frente do portão. Deve ser isso, né, que tá escrito. É, porque o idioma também é parecido com o português e também um pouco com o inglês. Parco deve ser o equivalente a parque, que é estacionamento em inglês. Portes deve ser portão. A gente vem analisando isso. Desde que a gente tava vindo aqui pra Albânia, pesquisando, a gente viu que o idioma tem algumas semelhanças com o português e com o inglês. É, inclusive a gente tá tentando aí aprender algumas coisas na língua deles, né, como bom dia, boa tarde, obrigado. Pra gente poder, porque geralmente aqui onde a gente tá, nem todo mundo fala inglês, porque é afastado do centro turístico. Lá pro centro turístico, geralmente, a maioria das pessoas fala inglês. Então, a gente tá tentando aí aprender algumas palavrinhas. É, com certeza. Até pra poder tratar de maneira mais simpática, né, aqui vocês tão vendo que tá rolando obra, né. Pra ilusão bem moderno, e aí os tapumes aqui, as latas, fazendo aqui a barração pra não vir nenhum detrito pro nosso lado. Aqui também algumas casas simples, esse portão é muito legal. E depois a gente já vai, ó, parece um portal, ó. Você passa dessas casas mais simples e aí já chega na avenida de novo, no meio da confusão, onde tem lojinha, tem tudo, rapidamente. Olha ali, galera, aquela boneca pendurada, que negócio doido. É bem Europa isso. Ó, aqui a gente volta pra avenida onde a gente começou. Muitas lojinhas, ó, em volta, um comércio muito forte mesmo aqui. E o que a gente notou é que eles não têm frescura com placa. É placa com letreiro, é placa colorida, coisa que também não é muito comum lá no outro lado da Europa, não. Eles são mais minimalistas, aqui eles já são mais... eles gostam de se mostrar mais. É, inclusive, à noite, fica tudo aceso, as luzes das placas, e aí você não sabe nem pra onde olhar, porque fica tudo bem chamativo. Lá em Nova York, lá na Times Square. É, eles têm quadros, assim, telas que fazem curvas, assim, na frente dos prédios, com propagandas, passando coisas. E aí você fica, caraca, eles gostam mesmo de propagando marketing, que é muito bom, né? É bom. Olha só que interessante os nomes aqui na Albânia, ó. Essa clínica dentária, em cima tem escrito, ó, Clinique Dentari. E embaixo ainda tem escrito Laboratório. Apareceu até oferta aqui na frente, oferte. É bem parecido mesmo com o português, algumas palavras. E essa clínica é estranha, ó, fica num buraquinho. E você vê espalhado na cidade muitas dessas bandeiras da Albânia. Obviamente, né? Não vai ser a bandeira de outro país. Mas eles gostam muito disso. Até porque é uma bandeira muito bonita, né? Não sei se eu já tinha mostrado, posso ter colocado na edição já desse vídeo. Outro nome que é bem parecido com o nome em português, são as farmácias. Eles chamam de farmácie, aqui. Deixa eu passar na frente pra vocês verem o nome. Olha só. E aí, igual na União Europeia também, sempre tem essas plaquinhas com a cruz, né? O sinal da cruz. E aí passando o nome farmácia. E esse daqui é uma farmácia até chique, viu? Toda de vidro. Bem legal. Essa parte da cidade, como dá pra ver, pessoal, ela é extremamente urbana. A parte histórica fica realmente mais distante. Vamos ter que pegar um ônibus, alguma coisa, pra poder visitar. Só que isso a gente vai deixar pra vocês no próximo vídeo. Aqui, vamos só mostrando mesmo o bairro que a gente tá. Tentar entrar em alguma ruazinha diferente. Pra cá tem uma pracinha, ó. As crianças brincando ali, ó. Do lado de cá. Tem uma pracinha. É mais um movimento urbano da cidade mesmo. As crianças, os pais. O pessoal vindo da escola, indo trabalhar. É interessante a gente ficar num bairro desse. Que a gente consegue ver como é que o albanês realmente vive aqui na capital, né? Porque parte histórica é parte histórica. É turismo. Aqui, você vê como é que eles trabalham. Como é que eles vivem. E aí já tem uma outra visão sobre como é o país. E aqui, eles têm costume de colocar apartamento pra alugar o anúncio assim, ó. Nos postes. Impostes. Imprime a plaquinha e coloca aqui escrito. O que a gente entende é que apartamento, a zona aqui, provavelmente. Isso aqui é o quê? Kitnet? É, talvez. E o número de telefone pra quem se interessar. Ó, quem quiser aqui, ó. Já tá o número aqui. Quiser alugar um apartamento ou comprar, sei lá, o que é que tem escrito aqui. Tem umas palavras que é parecida. Essas aqui não tem nada a ver, né? E olha só as placas aqui das ruas. Esse nome Ruga é o que significa rua. Essa daqui é a Ruga Lone Ligore. E aqui nessa cidade realmente tem muito carro. Eu não tenho certeza se é só aqui nessa região. Mas o que a gente pesquisou foi que há menos de 30 anos atrás foi quando chegaram os primeiros carros aqui. O país ficou fechado até a década de 90. E aí não chegava muita coisa. Era totalmente isolado do mundo. E aí quando abriu, começou a chegar os carros e o pessoal provavelmente se animou. Porque é carro pra caramba aqui nessas ruas. E dizem que eles não sabem dirigir muito bem. Justamente porque eles não têm tanto costume assim. Mas a gente não tem visto grandes problemas além de atravessar a rua, não. É tudo bem normal. E aqui a gente vem numa parte mais moderna do bairro. A gente saiu ali de onde a gente tava caminhando primeiro. E aí já chega em umas lojas mais diferentes. Tem até um KFC ali. Aqui não tem McDonald's. A mais famosa é o KFC e tem também o Burger King. O McDonald's ainda não chegou. E pra lá tem um prédio, que é um hotel. Todo coloridão, diferente. Aqui já é uma avenida também. Uma avenida que leva pro centro. O centro é pra esse lado. Bom, e nós estamos talvez perto do lugar onde vamos almoçar. Se eu não me engano era esse restaurante. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês os táxis aqui de Tirana. Eles são amarelinhos, igual o do Rio de Janeiro, né? É, igual nas novelas que a gente vê, né? Na Senhora do Destino, por exemplo, que era tudo amarelo. Era tudo amarelo, verdade. Vocês têm de tempo na novela. Mas é bem bonitinho. Eles têm essas placas em cima, ó, de táxi. Bem legal. A gente vai nesse restaurante, que a gente comeu no primeiro dia que nós chegamos. Tem um preço bom e a comida era boa também. Vamos ver se tem alguma coisa legal. Entrando. Você tá aqui? É, na mesma mesinha que a gente veio quando chegou. Tem um aquecedor bem em cima. Já é do jeito que a gente gosta. Tá bem quentinho, né? É. Aqui já tem o cardápio, ó. É, eu tiro aqui. Tem um menu. O cardápio aqui, ele não tá em inglês, né? Não. Tudo em albanês. Albanês é uma língua somente da Albânia, galera. Então, você não vai encontrar em nenhum outro lugar nada parecido. Como eu disse, tem referências do latim, das línguas eslavas. Tem referências muito misturadas aí. E aí você... Ó, aqui tem burger. Burger todo mundo sabe o que é, né? É, burger é mais fácil. Aí tem uns calzones. Aqui é crepe. A gente perguntou no primeiro dia que a gente veio. E aqui tem algumas refeições que eles chamam de racioner. Que aí a gente vai pedir pra vocês verem como é que é. E aí mostrando é mais fácil de vocês entenderem. E em todos os restaurantes que a gente vai, nós escutamos muita música. Eles gostam muito de fazer tudo ouvindo música. No transporte público a música é alta. Aqui a música tá alta também. Só que desligaram agora. Não sei o que foi. Parece que eles adivinharam que a gente ia ligar a câmera. É, pois é. Agora o que eu achei interessante da música que eles escutam é que é uma coisa meio árabe, indiana, misturado com eletrônico. É um negócio muito doido. Tem muitas referências aos povos árabes aqui. Até a religião que eles mais são adeptos. É a religião islâmica. Eles são... 70% do país é muçulmano. E 90% nem pratica. Mas se diz muçulmano. Então a gente vê essa referência de vários lados do mundo aqui na Albânia. Escutem a música aí só pra vocês entenderem mais ou menos. É um negócio diferente, né? Bom, só pra adiantar o que a gente pediu. Nós pedimos esse shishikebap pule. Que são dois espetos de frango. Pule é frango. E aí vem batata, que é essa daqui, patate. Aí vem o sauce, que é o sauce, que é o molho. E uma salada verde, que é o que significa salatis jeshi, que é salada verde. E também pedimos esse kernati pule. Que são tipo três pedaços de peito de frango. Também com batata, pão, molho e uma saladinha verde. Vamos ver aí como é que vai ser quando chegar. Tchau. 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 E aí, chegaram as nossas comidas. Chegou aqui. O teu eu achei que era frango, mas é um hambúrguer de frango, né? Então, também achava. Mas vem bastante. Bastante. Caraca. O que dá pra uma pessoa, daria pra duas, facilmente. A gente pediu ontem um desse daqui pra nós dois. Só que como a gente tá gravando hoje, a gente pensou. Vamos, vai estar também com muita fome. Então vamos pedir um pra cada um, que talvez dê esse. Mas cara, eu acho que tu não vai comer tudo isso, não ainda. Olha isso, tanto de batata que vem no teu. Vem dois espetos de frango. O meu vem três pedaços de carne. Ainda tem um pãozinho aqui, ó. É. Que tem bastante. O dos eles já compram esse pãozinho. É tipo uma massa de pizza. Isso. E é diferente, é diferentinho. O meu vem quase a mesma coisa e vem muita batata. Olha o tamanho dessa batata. Batata, molhinho, salada. É, vem um molhinho aqui, ó. Hum. É bom esse molho. Muito bom. Caraca, como é que eu vou comer tudo isso? E o espeto, ó. Espetinho de frango. Peito de frango. Normal, tá bem quente. Perfeito. E aqui, ó. Tem um molho tipo de iogurte natural, né? Que eles costumam usar em praticamente tudo aqui. Daí você põe em cima da salada, ou da carne, ou da batata. E fica bem bom. Sim. Aqui eu como, eu não sei como é que eles comem, mas eu faço o meu, né? Aqui a gente não vê o arroz, né? O feijão, como a gente brasileiro é acostumado. Mas, cara, eu acho que é um prato completo. Tem o carboidrato, tem a proteína animal. Porque esse aqui, ó, é massa. Esse aqui é carboidrato. Nem precisa de arroz, né? Você nem sente falta. Só sinto falta do feijão. É. O feijão tinha que ter. Mas aqui, acho que a gente não vai encontrar, não. Bom, a Renata vai provar primeiro pra saber se é realmente frango. Porque a gente tá duvidando que seja. E aí? Eu acho que não é frango. Pô, me dá um pedacinho aí pra saber. Mas eu também não sei o que é. É, eu também não. Talvez seja porco. É, me dá aí. Não. Não é frango. O que será que é? Tem gosto de linguiça. Ah, deve ser porco. Então deve ser porco. Olha dentro, ó. É realmente muito vermelho dentro. É, não tinha como ser frango. Tem gosto de linguiça. É totalmente porco isso daí. E da tarde que a gente pediu achando que seria frango, né? Pois é. Porque o... Na verdade ele pode ter entendido errado. Porque pule é frango. Só que eu posso ter apontado pra algum que ele entendeu errado. Porque o meu veio certo. E o da Renata veio de linguiça aí. Mas é bom. Bom, enfim. Vou comer aqui. Tá bom do mesmo jeito. Só não sei se eu vou aumentar tudo qualquer coisa de vir com o Daniel. É. Com certeza eu vou comer, viu? Porque a comida aqui é muito boa. Muito boa mesmo. Pãozinho. Vocês estão vendo aí, né? Saladinha. Tem até um limão pra temperar tudo aí. E aqui eles já trazem a conta antes da gente comer, na verdade. Eles já deixam em cima da mesa. A nossa comida toda deu R$ 1.090,00. Vou deixar aí a conversão na tela. Um prato só, galera. Eu acho que já dava pra nós dois. Porque eu comi o meu todo, mas meio que já pra não estragar. E a Renata não conseguiu. É, não consegui, mas só ficou um pouquinho de batata. Um pedacinho de carne e uns pães. Um pedacinho de carne e a salada. É, salada normalmente, galera, né? Nem desperdício não. A gente não come fora de casa a salada. Porque a gente não sabe muito bem como foi tratado, como foi lavado. Então a gente prefere não arriscar. Afinal, estamos no outro lado do mundo. Ninguém quer passar mal, né? É, passar mal aqui iria ser bem difícil. Então a gente deixa a salada de lado. E é isso. Sobrou um pouquinho de comida. Não aguentei. Fui até onde aguentei. Na próxima a gente já sabe. Só pede um pra nós dois. Porque aqui, quando tá dizendo no cardápio que é pra duas pessoas, comem quatro facilmente. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta na nossa residência. Acho que dá pra gente chamar assim, né? Nas semanas que a gente vai ficar aqui. Posso chamar de residência? Acho que quanto a gente tá pagando, pode chamar de nossa e de residência, sim. São várias residências aí que a gente vai ficando. Mas enfim, almoçamos. Já estamos aqui de volta. A barriga tá cheia. Porque aqui o albanês, ele tem uma mania, cara, de fazer uns pratão que só sendo doido mesmo pra comer isso tudo, viu? É, agora a gente aprendeu. Quando a gente tiver com a fome monstra, aí nós pedimos dois pratos. Mas se a fome tiver normal, pede só um que dá pros dois. Só um. É bom que economiza, que paga metade do preço. Mas enfim, estamos aqui chegando na parte final do vídeo. Eu acredito que deu pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a questão dos preços. Como é que funciona aqui a Albânia. A gente ainda vai explorar com vocês a parte central. Hoje a gente só mostrou pra vocês aqui o nosso bairro. Ainda vamos mostrar em outros vídeos um pouco melhor e tal. Foi só um rolê mesmo pra vocês entenderem. A gente até mudou um pouquinho a estrutura do vídeo pra ficar bem informativo. E vocês já saberem mais ou menos como é que funciona a Albânia. Porque realmente é um lugar que praticamente ninguém vem. E é bom ter essas informações. Eu iria querer, né? Se eu fosse pra algum lugar ou quisesse conhecer um lugar, acompanhar uma série desse tipo. Eu iria querer bastante informação, né? É, acaba que todo mundo fica íntimo aí da Albânia. E nos próximos vídeos tá todo mundo entendido como que funciona o país, as curiosidades. E aí no próximo vídeo a gente volta pro estilo normal, que é andar, apontar, falar. É, apontar e falar. É o que a gente faz. Mas enfim, a gente também vai querer visitar o interior aqui da Albânia. Que era uma coisa que a gente não tava conseguindo fazer em outros países. Em Portugal e também no ano passado na Polônia e na Espanha a gente não conseguiu. Mas aqui na Albânia a gente já viu que os preços são bem melhores pra você pegar um ônibus e ir pra uma cidade diferente. Os interiores aqui tem cidades medievais. É bem legal. A gente vai visitar com vocês com toda certeza. É, e é massa que você consegue... A gente vai conseguir explorar a vibe do interior e a vibe da capital, que são totalmente diferentes, né? E aqui os lugares que a gente quer ir são no máximo 65 quilômetros daqui de onde a gente tá. Pra fazer uns bate e volta, né? Então vai dar pra ir normal. Fora que aqui na Albânia tem muitas praias bonitonas. A gente ficou sabendo aí que dizem que são até mais bonitas do que as praias da Grécia. Então a gente vai ter que ir pessoalmente pra poder comprovar isso. É, vamos ver. Tem outros países aqui também em volta que tem um litoral bonito, como o Monte Negro, a Croácia. A Croácia é conhecida por isso. E ainda tem a Grécia e a Itália, que se sobrar uma graninha aí, a gente dá um pulinho ao menos, nem que seja pra um dia pra dizer que foi e voltou, né? São países bem mais caros, né? Então se der, a gente vai. Se não der, a gente faz o que pode. Vamos aqui pros países do lado, que... Já é o suficiente. Já tá bom demais, na verdade. É um sonho que a gente tá realizando poder estar aqui no leste europeu. Ano passado a gente foi pra Polônia e teve que, infelizmente, cancelar os nossos planos por conta de vários motivos que a gente já contou pra vocês. Mas agora estamos realizando aí essa grande vontade, esse grande sonho. Sonhando o grande, que é o nome desse canal, né? É isso. Então se você quer acompanhar aqui essa aventura pela Albânia e pelos próximos países, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o comentário aí dizendo o que você achou de tudo que a gente falou nesse vídeo. E até o próximo com mais rolês. Tchau! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho